Aí nós fizemos pacificadores, aí ele fez velas, né? Aí fizemos aquelas velas, aí depois da vela, se eu não estiver enganado, veio o Dimenor. Acho que foi o Dimenor, é. O nome sempre foi só pacificadores? Pacificadores, é, só pacificadores. Tem na Bíblia esse nome, mano. Aquele que pacifica. Foi lá que ele tirou? Não sei, mano, mas bota que foi, porque... Tem lá um não sei o que... Os pacificadores herderão a terra, né? Herderão a terra. Cara, uma vez eu li, velho... A passagem, né? Essa passagem eu lembrei. E falei, será que foi daqui que eles tiraram o nome, velho? Eu nem sei, mano, qual foi essa ideia, mas bota que foi, né? Não sei. Quando chega lá eu pergunto pra ele, mas bota que foi. Aí sim, aí fizemos o... Entrei no pacificadores, né? Aí ficou eu, ele, o R.O., o D. O R.O. é o mesmo R.O. que era do Tropa? Não, esse R.O. é lá do Piauí, ele tá até pra lá agora. Que tinha no Tropa, tem um R.O., né? Acho que ele morava no Recanto, antigamente. Não, né? Isso aí eu conheci quem é do Tropa. Sim, sim. Aí fizemos o pacificadores, né? Aí fizemos velas, óleo de menor, que é a de menor. Aí tinha mais umas duas, que até fizemos acima do Nelly, pô. Ramele, ramele, ia, ia. Ô, ô, ô. Vamos aqui, vamos, maluco. Chega, chega. Ô, ô, vem pro baile dançar. Ô, ô, ô. A mençãozinha que rolava antigamente. E aí, Mi, cara, uma característica dos pacificadores, mano, era que vocês pegavam muita música pipocada, né, mano? E faziam o trem virar. E tem músicas, velho, do pacificadores que, na minha opinião, ficou melhor do que as gringas. Aquele tempo tinha essa facilidade, né? Ô, ô, assim, mano. Eu, quando falo o nome pacificadores, eu falei até aqui nos baixos do pra vocês. Vem na minha mente, nariz neva. Mano, que som doido, velho. Pesado, pesado. Neva, neva. Neva, neva. A melô da Rússia. Como é que é? A melô da Rússia. Caramba, velho. Nem é especialista. Mas todo mundo treme. Tu é doido, velho. Tá pronto pra game. Moleque fantasista. Hoje tá na pista. Pagando de artista. Até exorcista treme. E essa música é o que fez, pô? É, ele falou aqui, velho. Aí eu fiquei, pô, louco, 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 louco. O bicho é talentoso demais, mano. Miseruzinho.